Na história do futebol, algumas chuteiras foram tão especiais que poucos atletas tiveram o direito de usá-las. E uma dessas chuteiras super raras foi a Mercurial Speed, que teve seus representantes escolhidos a dedo. Apenas três jogadores no mundo podem usar essa chuteira. Aqui está o porquê. O que é o futebol do futebol do futebol? Não poderia ter sido outro. Ele mesmo, o rei do futebol. Durante a Copa de 1970, Pelé tinha um modelo exclusivo chamado Puma King. Tecnicamente, a chuteira não tinha nada demais, só que levava a assinatura do rei, o que já era o bastante. Já na década de 90, a Adidas criou o modelo Predator, que foi um grande sucesso de vendas. E o motivo parecia bem lógico. Havia um esquadrão, formado por Zidane, Beckham e Kaká, para alimentar o sonho dos consumidores. Com essa chuteira, Zidane conquistou o prêmio de melhor do mundo por três vezes. Não tem como haver propaganda melhor para o produto. Mas quem realmente levou a publicidade de chuteiras a outro nível foi o Ronaldo Fenômeno. O brasileiro foi contemplado com o modelo da Nike Mercurial, que levava seu próprio nome. Quem viveu futebol no final da década de 90, certamente lembra da R9. Ronaldo já era um mito do esporte, ainda muito jovem, e a chuteira que levava o seu nome causou um grande alvoroço entre os fãs. O sucesso foi tanto, que ele acabou sendo um dos responsáveis por expandir a marca no mundo todo. Mas após o sucesso do fenômeno, outro Ronaldo apareceu para eternizar o modelo. Um modelo revolucionário Em 2019, a patrocinadora dos Ronaldos resolveu lançar um modelo especial de chuteira. O modelo chamava-se Mercurial Dream Speed. A chuteira surgiu com a proposta de servir aos jogadores que gostam de jogar em velocidade. Todo o design dela foi pensado com a intenção de dar agilidade aos jogadores e facilitar a corrida. Coisa que não é muito difícil para Cristiano Ronaldo. Mas com uma chuteira dessas, quem poderia enfrentá-lo? A fabricante não caprichou apenas nos detalhes técnicos. O modelo ficou bem desenhado e com detalhes muito interessantes. Na parte externa, está estampado o número 001. Para muita gente, isso seria uma clara referência a Cristiano, o principal garoto propaganda da marca. Mas não se engane, a empresa não queria se envolver em polêmicas e em nenhum momento quis dizer que o português era o número 1 do futebol mundial. O número estampado indicava apenas a versão deste modelo. Ou seja, era apenas a primeira. Mas um detalhe que chamou a atenção no modelo foi outro número escrito no canto da chuteira. Ali podemos ver a inscrição 44,7 km por hora. A fabricante justificou este número como sendo a velocidade dos sonhos de um jogador profissional. Mas por trás dessa explicação um pouco vaga, está um segredinho bem curioso que vamos revelar logo mais. O privilégio de calçar este novo modelo coube a três representantes do futebol ágil e veloz. Cristiano Ronaldo, sem dúvida. Kylian Mbappé, que era a estrela em ascensão. E para a surpresa de todos, uma representante do futebol feminino, Samantha Kerr. Você consegue imaginar por que estes três jogadores foram os eleitos para usar o equipamento. Antes de descobrir o motivo por trás disso, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O Clube dos Três A parceria entre Nike e Cristiano Ronaldo é antiga. Por isso não é de se espantar que a marca escolha o português toda vez que precise lançar algum produto. Ele é um dos principais esportistas que a empresa patrocina. No futebol, então, nem se fala. Em 2016, o craque assinou um contrato de 10 anos com a empresa. Os valores da época giravam próximos aos 180 milhões de dólares. Você consegue imaginar como gastar isso tudo? Mas é claro que um nome do tamanho de Cristiano Ronaldo deve compensar o custo. Desde que o Ronaldo brasileiro se aposentou dos gramados, foi a vez do português virar o principal representante da Mercurial. Com apenas 22 anos, ele conquistou sua primeira liga dos campeões e logo em seguida foi eleito o craque da temporada. Depois disso, ele não largou o modelo e o resultado é conhecido de todos. Por isso tudo, a empresa não podia deixar de fora um nome tão representativo para o esporte e para seus lucros. Como correspondente da nova geração, a empresa trouxe Kylian Mbappé. Entre os mortais, esse era o nome mais apropriado para representar o modelo. E se você pensou que a escolha foi feita porque ele é um jogador que usa e abusa das jogadas em velocidade, acertou. É dele a incrível marca de 44,7 km por hora estampada na chuteira. Isso aconteceu em dezembro de 2017. Assombroso você não acha? Na média, suas arrancadas chegam a 36 km por hora. Ele quase chegou ao nível de Usain Bolt. O único detalhe é que Bolt treinava apenas para isso. Isso prova que Mbappé tem um talento natural para o esporte. Mas o motivo para ele ter sido escolhido vai muito além disso. Mbappé não é veloz apenas dentro de campo. O francês elevou o nível de sua carreira muito rapidamente. Ainda adolescente, ele já estava jogando entre os melhores e com apenas 19 anos, conquistou sua primeira Copa do Mundo. Sabe quem também foi campeão mundial antes dos 20 anos de idade? A proeza é digna de nomes como Pelé e Ronaldo. Só aí já podemos ver a importância do jovem francês para o futebol. Não é à toa que muitos torcedores acreditam nele como sucessor de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Pelo menos no equipamento usado, já sabemos a quem ele puxou. O caso de Samanta é ainda mais especial. O futebol feminino tem crescido muito na última década. Em 2019, houve a Copa do Mundo com a maior visibilidade até aquele momento. Já era hora das empresas abrirem o olho e enxergarem este mercado promissor. Os uniformes passaram a ser mais apropriados para as mulheres. Àquela altura, não era mais aceitável que elas precisassem usar uniformes emprestados do futebol masculino. Seria muito justo que a fabricante da chuteira usasse uma mulher em sua campanha publicitária. O que, com certeza, também seria lucrativo. A escolhida para estrelar o novo modelo foi a australiana Samanta Kerr. Ela já vinha sendo destaque tanto nos clubes por onde passava, quanto pela seleção de seu país. Samanta tem características que chamam muita atenção por onde joga. Primeiro, porque tem o dom da artilharia. Além disso, a comemoração de seus gols em backflip anima qualquer torcedor. Com esse potencial todo, Samanta era a personagem ideal para promover a nova chuteira. Uma temporada de sucesso Coincidentemente, todos eles foram bem com as chuteiras novas. Cristiano Ronaldo estreou o material com uma vitória pelo campeonato italiano. Mas o melhor ficou para o final, quando a Juventus faturou mais um título italiano na sua história. O português ainda terminou aquela competição com a vice-artilharia. Ou seja, a mesma rotina de sempre. Muitos gols e mais um troféu para a coleção. Enquanto isso, Mbappé foi campeão francês pelo PSG. De quebra, foi um dos artilheiros naquela temporada. Mas o momento mais interessante também ficou para o final, quando seu time disputou a final da Liga dos Campeões. Embora tenha perdido este jogo, foi a melhor temporada do jogador pelo clube. Seria o efeito da chuteira? Já Samantha Kerr não voou tão longe. Ela foi transferida para o Chelsea no meio da temporada e teve poucas chances de jogar e marcar gols. A pandemia interrompeu a temporada quando seu clube estava na liderança. Depois disso, não houve mais jogos. Mesmo assim, os três provaram que o investimento feito neles valia a cada centavo gasto. A Mercurial Speed não foi o único material exclusivo no mundo do futebol. De tempos em tempos, as fabricantes criam alguns itens super tecnológicos e raros. Confira o vídeo e se surpreenda com este curioso caso. O dia em que o uniforme do Real Madrid ficou assim, entenda o motivo. O que é 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 o que